Quem quiser Realizar Tudo aquilo Que sonhou Basta Olhar no céu A estrela Que Passar Se Você não sabe Bem O que vai Acontecer Essa Estrela Tudo Poderá Fazer O que vai Acontecer De bom Já está Marcado Bem Naquela estrela E é só Você pedir E a estrela Transformar Em realidade O que Você Sonhou É só A estrela É só A estrela É só A estrela É só A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL